Fizemos a última viagem Foi lá pro sertão de Goiás Fui eu e o Chico Mineiro Também foi o Capatai Viagemou muitos dias Pra chegar em Orofino Aonde nós passemos a noite Numa festa do divino A festa tava tão boa Mas antes não tivesse ido O Chico foi baleado Por um homem desconhecido Larguei de compra boiada Mataram meu companheiro Acabou o são da viola Acabou o seu Chico Mineiro Depois daquela tragédia Fiquei mais aborrecido Não sabia da nossa amizade Porque nós dois era unido Quando ouvi seu documento Me cortou meu coração Vim saber que o Chico Mineiro Era meu legítimo irmão O Chico Mineiro Apoio 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 Apoio